Hello, meninas! Começando um videozinho descalça. E claro que eu tô com crópede, lembrando que isso aqui, gente, não me usa com crópede, gente! Isso aqui é pra dar uma cobrida na bolachinha recheada aqui. Quanto mais justa é a calça, menos o desenho do Y fica, só pra vocês saberem, tá? Gente, eu passando pra mostrar a calça Vânia, tá? Poucas unidades, todo mundo amando isso aqui. Gente, isso aqui é mara! Vamos achar um tênisinho. Tênis que eu vim hoje que já tá na hora de lavar, né, gente? Pelo amor de Deus! Olha com tênis branco, gente, isso aqui. Olha com tênis branco. Eu já imagino isso aqui, sabe o quê? Aquele friozinho, ó, você colocar um blusão em cima, um casaco mais over. O tecido dessa calça é só pra essas calças. Lembra que é o cirrê em ondas, não é o cirrê favinho de mel. Ele é um cirrê diferenciado. Permanece aquele coisão, tá? É uma leg que tem elástico aqui dentro, então ela, quando você abaixa, ela não vai enrolar. O primeiro movimento errado que eu vejo muitas vezes é você jogar o seu joelho pra frente. O agachamento é um movimento de quadril e não tanto de joelho. O seu joelho precisa ficar estabilizado no lugar e é o seu quadril que vai pra trás. E o detalhe dela, gente, é isso aqui. Lembra que eu fiz o vídeo mostrando pra... Deixa eu ver. Eram as tendências das calças jeans. Uma das tendências era a boca da calça aberta. Ou do lado, desse lado, do lado de fora, atrás, da frente, enfim. Claro que não é uma tendência de barra aberta somente pra calça jeans. Se você entrar no Instagram, se você der uma pesquisada, várias são as calças que tem essa abertura. Por quê? Porque é uma tendência. Gente, fica tão bonitinho. Olha, uma graça, né? Gente, poucas unidades, calça Vânia só tem no preto, tá? Somente no preto. Mas, gente, é a calça que a gente mais usa. Não adianta a gente falar, ah, eu queria uma na tal cor, na tal cor, tal cor. De cada dez calças, aqui na Corte em Brasil, oito ou nove são pretas, tá? Então, não adianta a gente ficar inventando firuliro aí, que não dá certo. Achamos conveniente nesse de ondas, pra dar uma diferenciada do outro cirrê. Gente, e o detalhe é isso aqui. Olha como fica gracioso. Ah, vocês querem usar o outro calçado? Vamos lá, mostrando pra vocês. Com o sapato de salto fica legal? Olha aí, ó. Com o sapato de salto. Deixa eu arrumar aqui, só pra ficar certinho. Olha, olha que lindo, tá? Com o sapato de salto. Ah, mas tá chegando inverno, Lu. Se eu quiser usar uma botinha cano curto, bababá, bababá, posso usar? Olha como a minha botinha da Paru. Olha o charme dessa abertura. Olha, 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 olha. Lindo, né? Gente, é um mero detalhe, tá? Gente, é um mero detalhe, um detalhe muito simples. Mas é o que dá o diferencial na peça. É o que fica moderno, é o que fica arrojado, tá? Então, gente, calça Vânia. Só tem essa cor, já está no site. Preço maravilhoso, tá? É só entrar no site e comprar. Você vai usar, gente, com o que você quiser no pé. Com o sapato de salto, com o botinha cano curto, com o tênis, tá? Vocês é que mandam. Pé descalço em casa. Vocês usam como vocês quiserem. Calça Vânia, só temos nessa cor. É só entrar no site e comprar. Um beijo e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri